O que é isso aí? O que foi? Drill, segura esse cachorro. Desculpa, ele fica agitado. Sem problema. Ele achou que era o almoço. Como é que vai, Chase? Conhece meu filho? Não. Drill, cadê suas maneiras? Que cachorro maneiro? Qual é o nome dele? Zoe. Zoe. O que foi, garoto? O que houve? Essa droga de cachorro foi cheirar meus coelhos e eles o atacaram. Juro que esse cachorro é mais burro que uma porta. Ele vai ficar bom? Bom, ainda não me instalei direito, mas eu vou dar uma olhada. Vem cá. Vem aqui, em cima da mesa. Vem, garoto, aqui. Assim. Opa! Espera aí. Deixa eu ver. Quietinho. Quando eu era menino, eu achava que os gatos eram as meninas e os cães os meninos. É, tem mais três gatinhas de onde essa veio procurando por uma casa. Nossa casa não. São lacerações faciais. Vão subir bem rápido. Eu vou te dar um creminho antibiótico pra isso. Deu, tá ouvindo? É seu cachorro. Tá. Ele tem abrasões na corna e arranhões na superfície do olho direito. Esse coleiro vai ajudar, mas ainda vai demorar um tempinho, tá bom? Por isso, tente mantê-lo longe dos coelhos. Tá, obrigado. Ô, Jeff. Sabia que sua mãe e eu fomos namorados? É mesmo? É. Escola, formatura. Namoramos um bocado. Mas isso foi há muito tempo.